Quer aprender a fazer um pãozinho de maçã delicioso, sem glúten, sem lactose? Então fica comigo até o final do vídeo. Oi, eu sou a Silvia e hoje nós vamos fazer esse pãozinho que é com uma massinha super versátil. Todinho feito à mão, mas fica comigo porque ele tem vários detalhes e ele é uma delícia. E olha só, ele é lindo, ele parece uma florzinha. E para iniciar a nossa receita, nós vamos higienizar duas maçãs e cortar elas com casca em laminazinhas finas. Eu vou mostrar aqui para vocês como a gente deve fazer. Então eu vou partir ela aqui no meio. As minhas maçãs são as maçãs até grandes. Vou tirar o miolinho, tira aqui a sementinha, e a gente vai cortar com a faca mesmo, elas bem fininhas, em lâminas. E cada maçã que você for picando, você vai colocar em cima dela o limão para ela não ficar preta. Então aqui eu cortei duas maçãs e vou cortar o limão e espremer em cima delas. Porque depois a gente vai fazer a nossa massinha. Espreme assim mesmo com a mão ou da forma que você está acostumado a fazer. O limão vai evitar que as maçãzinhas fiquem escuras. E agora a gente vai deixar aqui reservada enquanto a gente faz a massinha. E para fazer a nossa massinha, eu separei aqui 200 gramas de farinha de arroz. 30 gramas de amido de milho, que você pode substituir por araruta se você tiver necessidade. E 130 gramas de polvilho doce, que não pode ser substituído pelo polvilho azedo. Colocar aqui toda a quantidade. E agora no nosso mix, a gente também vai acrescentar uma colher de chá de goma xantana. Lembra né? Essa massinha é uma massinha moldável. Então a gente precisa de um pouquinho mais de goma xantana. Porque é ela que vai garantir a elasticidade da massa. E para quem tem dificuldade de encontrar a goma xantana. Eu vou deixar na descrição do vídeo um link onde você pode comprar e receber na sua casa a goma xantana. A gente também vai colocar aqui 4 colheres de sopa de açúcar. Aqui você pode utilizar o açúcar que você quiser. O açúcar da sua preferência. A gente vai acrescentar aqui também meia colher de chá de sal. E uma colher de sopa de fermento biológico. O fermento biológico é aquele de fazer pão. E a gente vai mexer. Agora a gente vai abrir um buraquinho. E começar a acrescentar os ingredientes úmidos. Vou colocar aqui 2 ovos inteiros. Onde cada ovo meu tem 50 gramas sem a casca. Dá uma mexidinha. Vou colocar 2 colheres de sopa de azeite de oliva. Aqui você pode substituir o azeite de oliva por outro tipo de gordura. E vamos acrescentar também 200 ml de água. A gente vai colocando, mexendo e acrescentando devagarzinho toda a água. Até chegar aos 200 ml. A minha água aqui, ela está em temperatura ambiente. Mas se aonde você mora está muito frio, você pode até deixar ela um pouquinho mais morninha. Para não demorar muito o crescimento do seu pãozinho. E a gente vai colocar a nossa massinha agora em cima da bancada. Para dar mais uma mexidinha. Para isso, a gente primeiro vai colocar um pouquinho de farinha de arroz. Farinha de arroz purinha. E colocar a massa aqui em cima. Colocar um pouquinho de farinha também aqui por cima. E começar a mexer a massa. Para ela ficar bem misturadinha. Aqui, massas feitas sem glúten, não precisa sovar. A gente está mexendo mesmo. Só para misturar os ingredientes. E depois a gente vai abrir. A massinha parou de pegar na mão. Está na hora de a gente abrir e montar os nossos pãezinhos. Esses pãezinhos ficam lindos em formato de florzinha. A gente já vai abrir a massa. Só que antes a gente precisa ir lá e untar as forminhas que a gente vai usar para assar nosso pãozinho. Eu vou usar aqui essas forminhas de empada. Que tem 8 centímetros de diâmetro aqui nessa parte superior. Vou untar com azeite de oliva mesmo. Passa bem em todos os lugarzinhos. Para na hora de desenformar ela sair bem fácil. Depois de todas as forminhas untadas. Então vamos abrir a massa. Eu vou pegar aqui a metade da minha massa. Vou dar uma moldadinha assim nela. E abrir ela compridinha. Porque eu quero tiras dessa massa. Eu vou abrir a minha massa com a espessura de 6 milímetros. Quem quiser conhecer o rolinho eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Aí dá uma olhadinha lá. Então vou aqui abrindo. E sempre utilizando a farinha aqui para me ajudá-la. Estão vendo? Pouquinha farinha para não deixar essa massa muito seca. Estou vendo que precisa de mais um pouquinho. Vou virar a minha massa. E continuo abrindo. Você vai abrir a massa até que as duas rodinhas já estejam encostando na sua bancada. Agora eu vou cortar isso aqui numa tira. E usar a maçã para rechear. Como é que a gente vai fazer? A gente vai colocar uma maçãzinha do lado da outra. As mais fininhas acaba sendo mais fácil de enrolar. Eu vou tirar essa travessinha para não atrapalhar vocês. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai cortar aqui mais ou menos na metade da nossa massa. Vai virar e cobrir a maçãzinha. E depois a gente vem enrolando ela. Quanto mais fininha a maçã for, mais fácil de enrolar. Fez isso. Coloca na forminha. E vai deixar lá o pãozinho crescendo. Rendeu oito tortinhas. E vocês já sabem. As massinhas feitas sem glúten. Elas não são tão elásticas quanto aquelas feitas com farinha de trigo. Então na hora de moldar, talvez ela vá se quebrando. E aí você continua enrolando. E se faltar em algum lugarzinho um pouquinho de maçã, você vai lá e completa. E aí com o crescimento da massinha, vai formar a rosinha. Agora que os nossos pãezinhos estão bem recheadinhos, bem bonitinhos, eu vou deixar eles crescer. Eles vão levar mais ou menos 30 minutos para crescer. E depois eles vão para o forno a 180 graus. Quando os seus pãezinhos já estiverem crescendo por uns 10 minutinhos, já vai lá. Liga o seu forno a 180 graus. Porque quando eles entrarem lá, o forno tem que estar bem quentinho para dar o último salto de crescimento. O nosso pãozinho já cresceu. Ele levou 30 minutos para crescer. E olha só, está bem altinho e bem fofinho. Agora ele vai para o forno, que já está pré-aquecido a 180 graus. Enquanto meu pãozinho está assando, eu fui lá e fiz uma caldinha de açúcar. Coloquei 1 quarto de xícara de açúcar e 1 quarto de xícara de água. Mexi por 3 minutinhos e ficou com essa consistência aqui, para passar em cima do pãozinho. Vai dar um brilho e um toque bem especial no meu pãozinho. Depois de 20 minutos assando, eu vou passar agora uma caldinha para ele voltar para o forno. É aquela caldinha de água e açúcar que eu acabei de fazer. Ela vai dar brilho, vai dar um novo sabor ao pãozinho e vai ajudar a conservar esse pãozinho também. E agora ele vai voltar para o forno para ficar lá por mais uns 5 minutinhos. Nossos põezinhos ficaram prontos, assaram mais 5 minutinhos, na mesma temperatura. E agora um toque final é colocar um pouquinho de limão, da casquinha do limão. Então eu vou raspar com ele já pronto mesmo. E olha só como ele vai ficar bem bonitinho. Agora nós vamos tirar da forminha e colocar para esfriar em cima da grade. Olha só, a gente vai passar então a faquinha aqui, mas ele está desgrudando bem. Olha que bonitinho que ele fica. Agora eu vou cortar um pãozinho para vocês verem como ele ficou. E olha só, ele é cheio dessas folhinhas. Dá até pena de cortar ele. Está tão bonitinho. Por dentro ele fica bem macio, bem fofinho. E a gente pode ir desfolhando ele. Ele vai formando esse monte de folhinhas aqui. Estão vendo? E a massinha está bem fofinha. E agora eu vou provar um pedacinho para ver como ele ficou. Esse gostinho de maçã misturado com limão é uma delícia. Se você chegou até aqui, é porque você gostou da receita. Então curte o vídeo, compartilha com quem precisa. E se você é novo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho. Assim você vai receber todas as nossas novidades. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Bom apetite e até a próxima.